Infelizmente, a maioria das pessoas tem uma imagem deturpada do que realmente é a profecia e consequentemente do sujeito que a transmite. Muitos acreditam que a profecia é uma espécie de enigma, que profeta é aquele que adivinha as coisas, que tem visões sobre o futuro ou algo parecido com cartomantes, videntes e outros que dizem por aí que descobrem coisas relacionadas ao futuro. O profeta e a verdadeira profecia não são nada disso, pois a profecia está mais que uma adivinhação. Lembro-me que nos tempos antigos diziam que a profecia não era somente a adivinhação, mas uma forma de se educar para o futuro, de se descobrir caminhos para o futuro. Isso é tão verdade que os profetas são, antes de tudo, intérpretes da história do povo. A profecia acaba sendo uma reeletura da vida do povo. O profeta parte do presente, volta ao passado para assim projetar o futuro. E não adivinhações, milagres. Por exemplo, adivinhar o que é que tu trazes nas calças. Não, não se chama profeta. Esse é um charlatão. E fui mais rapizado com o Mr. Arsene, no programa Fred José Xux. E este é a oportunidade de ouvir todas as palavras que por ele foram ditas. Não se esqueçam de deixar o like para fortalecer o canal e para que o vídeo seja divulgado imensamente pelo YouTube. Boa noite, povo. Boa noite, Moçambique. Está no ar este que é o maior programa do Facebook. Este que é o maior programa do YouTube. Senhoras e senhores, já temos o tão esperado convidado para esta noite agradável de sexta-feira. Convosco ao vivo e a cores. No chão do Fred, convosco recebam Yassine Assani. Salam Aleikum. Boa Aleikum Salam. Aleikum Salam. Eu perguntava o que quer dizer Salam Aleikum. Eu quero dizer que a paz de Deus esteja com todos vós. Exato. O Arsene nasceu numa família cristã. Sim, eu nasci numa família católica cristã. Ok. É, porque... Quando veio esta chamada do parto de um amigo que era, na altura, um lagoste, que depois ficou um muçulmano e sonhei com a minha própria voz, sonhei com a mosquita, com a maca e... Quer dizer, houve uma sequência de eventos, de sinais que vieram por parte de Deus e me fizeram perceber que, de facto, o caminho que eu deveria seguir era o islam. Saudades de Lounge. Eu nem com coconás. Eu nem consigo... Faz uma boa... Nem consigo me imaginar numa discoteca, num sítio... Posso me sentir extremamente mal. Está estranho esta conversa com o Yacine, mano? Para o lado. Eu estou habituado... Eu estou habituado o Yacine a conversar com o... Rapala, 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 rapala. Há quem diga que a frustração musicária é falta de respeito à par da luz tenha feito entrar para o gelão. Em algum momento fiquei frustrado com este mercado e com vários outros eventos. Ok. E isso tudo fez parte de um plano de Deus. Ok. Porque se eu estivesse super bem e bem acomodado como sempre estive, dificilmente havia de reconhecer o islam, dificilmente havia de ver os caminhos de Deus. Há quem diz que não. O mistério sentava a restar, entrou no gelão para ter algum ganho financeiro. Eu não vou mentir de que inicialmente, tal como na altura, quando fosse para uma certa igreja, procurava esse conceito de sucesso. Ah, então não tens carro? Eu não tenho carro. Não tens carro? Claro que não. Mas quando tu eras cantor, tinhas carro? Vários. Vários. Deus é contra o show-off. Não é tinta do carro. Ok. O carro tem tinta dele. O tinta do carro também. É muito caro. O tinta do original. É o dos. Portanto, o Deus, a atenção, segura aí. Segura essa parte, já é interessante. Deus é contra o show-off. É contra o show-off. Show-off é contra o exagismo. Ok. Eu tenho 36 carros. Aqui em Moçambique, eu tenho muitos casos em países diferentes. Ok. Mosa, e África do Sul, Estados Unidos, Itália, Intense. Ok. Portanto, Deus já é contra o show-off. Eu tenho dinheiro, mil dólares. Isso não são coisas de Deus. Por que é que tu vais mostrar para as pessoas fazer um show-off das dádivas que Deus te dê? E outra coisa, por mais que tu decidas que tu queres oferecer uma coisa a alguém ou queres fazer alguma doação, a caridade é um segredo. Faça caridade de formas a que a mão esquerda nem sequer veja. Portanto, quando eu faço caridade e posto firme o imposto, é o que é isso aí? Estás a fazer uma caridade para ganhares elogios. Não estás a fazer com a intenção de agradar a Deus. Acompanhei uma entrevista de um, não sei se é um pastor ou não sei o que cego. Essa é a religião animal. Segundo um profeta, não sei de onde, cego. Cacô Filipe. Aquele que diz que nós não podemos domar mais que três vezes. Ele diz que todo ser humano que acopular com a sua esposa mais do que três vezes dentro de uma semana. É pecado. Não, ele tem que trazer as referências. Ok. Se ele é cristão, que traga referências bíblicas. Os livros de Deus já foram revelados todos e o último foi o Alcorão. Os profetas todos já foram enviados e o último, o profeta que é o Celo, que fechou, foi o profeta Mohamed. Que é a pasta de Jacoíno. Não existem mais profetas. Mas é o profeta do profeta. Foi o último que Deus enviou, então não existem mais profetas em nenhuma face do mundo. Cacô Filipe. Espera, 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 espera. Cacada, para. Segura. Mata Joinha, mata Honório Kudana, mata Cacô Filipe. São o quê? Na tua opinião. Eu não sei o que eles são. Ok. Só sei que profetas não são. O fato de tu teres um dom de conseguir ver alguma coisa, não te faz profeta. Ok. Qual é o verdadeiro sentido de profeta? O que é um profeta? Ok. Não é aquele que está visualizando coisas aqui. Esse não é profeta. Não é profeta. É um dom que ele tem de visualizar. A questão é, este senhor que está deitado, está supostamente morto? Sim, estava supostamente morto. Ok. Então, qual é a instituição legal? Ah, aquilo é um atestado? Não sei, mas não estamos a ver esse vídeo na igreja. Você acha que ele ressuscitou morto? Não, ali é preciso averiguarmos que provas é que eles têm de que aquele senhor estava de facto morto. Exato. Ele voltava para a vida. Porque o dono da vida e o dono da morte é Allah. Aquele que dá a vida e dá a morte e vai nos fazer ressuscitar novamente para termos julgado. Portanto, o homem não pode fazer isso. Deus, o homem não pode fazer isso porque o próprio Allah já desafiou no Alcorão aos cientistas. Vocês são dotados de conhecimento. Os maiores cientistas, os grandes médicos, na altura em que a alma está saindo do corpo, por que que não conseguem, com todo o conhecimento científico, fazer voltar a alma? Ah, é? O quê? Pensa lá comigo. Aí ele morreu porque o corpo dele estava na morgue. Estava no hospital. Acho que ele tirou da morgue. Parece que é isso. Agora, qual foi a autorização que eles conseguiram para tirar o corpo morto da morgue para a igreja? Não faz sentido. Se calhar o monstro estava mesmo doente, né? E com algumas orações, é possível que ele tenha recuperado a morte. E nem todo famoso e rico, juízo é tudo. Tchau.